Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tempo pascal nos enriquece a refletir sobre a beleza da descoberta da vocação, a vocação, o chamado a anunciar que Jesus ressuscitou. Ser cristão é descobrir as maravilhas que o Senhor ressuscitado opera em nossos corações. Colocamos-nos a serviço e contemos as alegrias como o Senhor tem realizado grandes coisas em nossas vidas. A partir do interesse de toda a comunidade, leva-se pessoas, movimentos e pastorais a uma tomada de consciência do problema da vocação e das vocações consagradas em particular. Para se conseguir tal objetivo, deve haver organização, orientar e acompanhar o cristão para o compromisso transformador na linha do serviço e do ministério. Jesus acalmou os discípulos de Emmaus sobre o temor e o pavor sofrido com a morte dele, agora ressuscitado, aparece, conforta, encoraja, encaminha para anunciar com alegria aos irmãos a maneira amorosa, como caminhou com eles e esclareceu com profundidade as escrituras, fazendo-os entender tudo e compreender que a morte foi vencida pela vida. Jesus está vivo, ressuscitado no meio de nós. São Martinho, Papa e Márter, é um exemplo de fé que levou sua vida ao extremo, a exemplo do Mestre para dar testemunho de Jesus e que Ele está ressuscitado, razão de nossa fé, nossa esperança. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.